Galera, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como pegar a metralhadora LE5 no Resident Evil 4 Remake, que olha, fica em uma das partes mais tensas do game pra mim, pois é justamente no local onde aparecem os temidos Regenerators, eu tenho certeza que vocês se lembram bem deles aí, né? Pois é, esses bichos feis da bexiga, eles voltaram no remake, eles estão bem mais assustadores. Saudações Delizes, eu sou Caio Nobre e bora lá pra mais uma dica batuta de Resident Evil 4 Remake nesse canal delicioso. Se você tá curtindo aí os conteúdos, deixa esse likezão aí, cara, pra poder fortalecer, se inscreve aqui no canal que estamos rumo aí a 100 mil inscritos e ativa o sininho das notificações. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, cara, o YouTube não entrega vídeo pra ninguém, então já ajuda demais vocês ativarem o sino aí pra não perder as notificações dos próximos conteúdos. Acessem também o nosso site que é o meialô.net, poder ficar por dentro lá das críticas de filmes que fazemos por lá, análises de jogos também que postamos em texto e também as notícias sobre o mundo dos games de um modo geral. E se você puder, considere se tornar um membro ativo aqui do canal pra poder ter acesso a recompensas exclusivas, como seu nome eternizado nas telas finais dos nossos vídeos, sorteios exclusivos para membros e também acesso ao nosso grupo do Watts pra gente poder trocar uma ideia lá todos os dias. Se você não puder, só deixa um comentáriozinho aí sobre esse tema aqui que a gente tá abordando no vídeo e assiste ele até o final, compartilhe ele também com seus amigos e tudo que vocês sabem que gostam de jogos, que gostam de Resident Evil, que já ajuda imensamente. Então, vamos lá, minha gente. Eu disse logo no início que pra gente poder pegar a LE5, nós temos que topar lá com os Regenerators. Então, como vocês já devem ter sacado, essa nova medralhadora só pode ser encontrada na ilha, logo depois do castelo. E nessa missão específica, onde a gente encontra esses bichos feios do capiroto aí, nós temos que pegar um cartão de acesso na sala de dissecação e precisamos evoluir, por assim dizer, o nível de permissão dele pra que a gente possa abrir uma porta que a Ashley tá sendo mantida. E é justamente nesse lugar, pra poder aprimorar essas permissões, que tá também a LE5 e, é claro, os Regenerators que vão tá lá esperando de buenas pra poder fazer uma recepção bem calorosa pra nós. E manos, eu vou falar pra vocês, esse ambiente em específico, a Capcom mandou bem demais na construção, porque a gente se sente realmente dentro de um filme de terror, com uma música mega tensa, esperando os bichos aparecerem e quando eles vêm, olha, não passa nem átomos, se é que vocês me entendem. Mas enfim, nesse ambiente pra poder aprimorar o cartão, a gente precisa restabelecer a energia do lugar antes. Só que tem um pequeno porém, quando a gente usa a alavanca pra poder ativar a energia, a gente faz um puzzle da sala de dissecação e aí a gente pega, finalmente, o bendito do cartão. E apenas uma das seções ali, de um total de duas, né, daquele ambiente, recebe energia. Daí, quando vocês puxarem a alavanca, verifiquem no mapa se a área ali do freezer, que vai tá mostrando pra vocês e tudo mais, onde tá a LE5, tá com energia. Se não tiver, cara, você vai ter que voltar lá, com os regenerators no seu pé, puxar a alavanca mais uma vez pra colocar energia na seção onde tá o freezer. Com tudo isso esquematizado, você já corre lá, faz o puzzle pra poder restaurar a energia de uma porta trancada dentro do freezer e voilá, nós temos a nossa querida LE5, se liga. Ah, e uma outra dica que, inclusive, eu recomendo que vocês façam, tá? Deixem pra poder fazer isso depois de já terem dado um jeito nos regenerators que estão ali. Porque senão, meus amigos, eles vão ficar no seu pé o tempo inteiro e é bem tenso quando eles encurralam a gente em algum lugar. Dá pra poder pegar com eles atrás de nós? Dá sim, mas a situação pode ficar bem crítica também, ainda mais que esses regenerators do remake, eles estão bem mais rápidos e agressivos do que no original, no clássico, no caso, né? E sobre a arma em si, quando a gente pega ela e tudo mais, ela começa com um poder de fogo de 0.8, capacidade de munição pra 20 tiros, velocidade de recarga de 0.65, cadência de 2.5 e uma precisão de 4.5. Inclusive, as maiores vantagens dela, né, de acordo com a descrição do próprio jogo, são justamente a sua boa precisão e também o seu poder de penetração contra os inimigos mais casca-grossas, né, cara? Então, basicamente, é isso, meus amigos. Esses são os passos que vocês precisam seguir pra poder pegar a metralhadora LE5 na ilha em Resident Evil 4 Remake. Espero que vocês tenham curtido mais essa dica batuta do jogo. Comentem aqui embaixo se vocês já chegaram na ilha, se vocês já tiveram a oportunidade de enfrentar, de encarar os Regenerators, se já pegaram a metralhadora ou não. E, é claro, o que vocês estão achando do jogo de um modo geral. E também mais um recadinho, não se esqueçam, pessoal, de acompanhar as nossas lives que a gente tá fazendo aqui no canal do YouTube, zerando o game no intenso. Tá bem legal, tá bem divertido, a gente trocando uma ideia com o pessoal lá no chat na hora e tal, sofrendo pra caramba com o jogo nessa dificuldade que tá bem cabuloso. É só você colar na aba ao vivo aqui do canal, né? Porque tem as abas de início, vídeo, shorts e também uma aba ao vivo. E vocês vão poder conferir lá os primeiros episódios que a gente já fez e ficar ligado também quando a gente começar o próximo, né? Além de as notificações também pra poder receber sempre os nossos conteúdos quando eles saírem. Eu vou ficando por aqui, meus amigos. Deixa aqui embaixo o feedback sobre o vídeo. E, mais uma vez, não se esqueça de deixar aquele like, se não se inscrever no canal, ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. E um beijão pra todos vocês aí. Até mais e... VUEMOS, meus amigos! VUEMOS, meus amigos!